Quero obviamente saudar e agradecer a presença e a disponibilidade do Sr. Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra. Vamos fazer agora a apresentação da sua programação, daquilo que planearam para esta Bolsa de Turismo de Lisboa 2023 e por isso, estimado Jorge, o palco é teu, a partir daqui vamos seduzir Lisboa para os 19 municípios. Quantas experiências são, Jorge? 19 experiências. Muito bem, muito obrigado, muito boa tarde a todos, um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Entidade Regional de Turismo, extensível a todos os seus colegas da Direção, Dr. Jorge Loureiro, a demais equipa do TCP que faz possível este grande evento de referência do Turismo em Portugal e os parabéns também naturalmente ao Turismo do Centro por o trabalho que tem feito e por ser este ano naturalmente e justamente o destino convidado, algo que efetivamente nos orgulha a todos e acho que é um reflexo do trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos. Portanto, Sr. Presidente, muito obrigado a todos vós. Um cumprimento também especial aos Srs. Presidentes de Câmara, aos Srs. Vereadores aqui presentes, às demais equipas. Eu, de facto, estou aceitando aqui um bocadinho o repto do Dr. Pedro Machado, daquilo que serão as experiências e é de experiências que íamos falar. Queremos partilhar convosco um produto que temos vindo a trabalhar ao longo dos últimos meses e que estará brevemente em condições, diríamos, de maturidade de ser lançado a mercado nesta que é a maior comunidade intermunicipal do país, que é um convite ao conhecimento do território. Dezenove municípios, dezenove experiências, dezenove momentos ou múltiplos momentos a viver no nosso território, muito alinhados com aquilo que são os desafios de mercado hoje em dia, com aquilo que será esta escolha dos destinos mais próximos, com aquilo que é a valorização das estadias de menor duração. Muita terminologia se podia usar nesta abordagem, são as short breaks, são as escapadinhas, são as breaks de fim de semana, com a família, com menos família, mas de facto esta é uma tendência indubitável do ponto de vista de mercado. Grande parte de nós é assim que procura cada vez mais fazer as suas férias e portanto é fundamental a organização de resposta para dar efetivamente um alinhamento com esta tendência de procura. Naturalmente, e hoje já estamos aqui no mundo pós-Covid, ainda há pouco dizia isso ao almoço ao Sr. Presidente da Câmara da Pampilhosa, há um ano atrás estávamos nesta feira ainda em pleno Covid, já parece que foi há muito tempo, mas de facto do ponto de vista daquilo que é o mercado nós estamos nesta lógica de recuperação, com os setores da economia a recuperarem mais rápido, como é o caso do turismo, com outros a recuperarem de forma mais lenta, mas de facto este ajustamento e alguma dimensão conjuntural, outra estrutural que o setor do turismo tem tido e é importante darmos este ajustamento. E é com base nesta nova abordagem do que é que é o turismo, o que é que o mercado quer neste pós-Covid, que estas experiências foram alinhadas, muito com base nesta lógica das tais Budget Conscious Trips, portanto estas viagens com consciência mas com uma lógica de valorização económica, estas visitas a atrações fora de tópico, portanto cada vez mais é procurado o não de massas, o não óbvio, aquilo que é o não comum, há cada vez mais uma tendência de segmentar aquilo que é o tal off-topic, o que é aquilo que não é tão óbvio, aliás, e dentro do que é, como dizia há bocado o Pedro Machado, vamos conquistar Lisboa, o que é fora do tópico para Portugal, é tudo o que é fora Lisboa, fora Porto e portanto aí também é importante haver esse posicionamento. Depois, este pleasure, este off-grid travel, portanto este trabalhar fora da rede, fora da tendência e fora do normal. É importante também dizer-se isto, o setor do turismo para aquilo que é a estratégia da região de turismo está clara, para nós é estratégico, é fundamental aumentar o número de dias de estada e visitantes na nossa região, ter esta oferta complementar e portanto estruturar produto, preparar produto para esta realidade, abordar aquilo que é o mercado de uma lógica diferenciada e é por isso que estruturamos todos os dias e é por isso que estruturamos este produto de short breaks desenhadas para cada um dos nossos municípios, portanto são 19 ofertas a multiplicar por 3 dias. Esta oferta integrada entre património, cultura, gastronomia e também natureza, para viajar só a dois ou em família, customizável, adaptável, diríamos ela evolutiva dentro desta lógica de território e que permite, por exemplo, e esta é meramente uma abordagem, com uma dimensão de presença digital a ser transportável no nosso telemóvel ou em algum dos nossos ecrãs que acompanha a nossa vida e que permite, o ecrã aqui não nos ajuda muito, mas que permite ter uma visita combinada, temos aqui um exemplo da Lausanne, claramente com uma alusão gráfica aquilo que são os seus principais atrativos, mas também de Coimbra naturalmente ou ainda da Figueira da Foz. Todos os 19 municípios da região de Coimbra contarão com esta abordagem de short breaks, de viagens de 3 dias, customizáveis, adaptáveis, passíveis de serem construídas digitalmente e depois na palma da mão. Como complemento a esta abordagem dos 3 dias, das short breaks, será lançada uma aplicação que permitirá esta construção de eventos, esta construção quase de roteiro e de itinerário adaptável e adaptado àquilo que é as nossas tendências de procura. Todos nós temos tendências diferenciadas, todos nós temos orçamentos diferenciados, todos nós queremos coisas adaptativas e evolutivas e esta aplicação, que neste momento estará brevemente disponível para a plataforma iOS e para a plataforma Google, irá permitir efetivamente esta customização, esta adaptação e esta construção coletiva. Aquilo que se pretende também, e se me permitem aqui um bocadinho fazer uma metáfora simples, é que se olhe para o território, é uma lógica de quase construção de várias camadas de lego. Portanto, cada um de nós, em função daquilo que quer, em função daquilo que procura, em função daquilo que pode gastar, poderá construir toda uma viagem dentro de um território, dentro de 19 municípios que são ricos na sua oferta, é importante é vender. E é importante estruturar este produto para ajudar à venda, para atrair mais gente, a ficar mais tempo no nosso território. e convido-vos a ver um novo vídeo promocional da região de Coimbra. Do mar à serra, uma região de aventuras para descobrir, um património desplendor que espera por si para lhe apresentar os mais bonitos cantos naturais em Portugal. Pelos colossais corredores de rocha calcária, encontre caminhos, experiências incríveis e lugares únicos. Siga os cursos dos rios para descobrir cascatas, lagoas e praias fluviais inigualáveis. Onde pode relaxar, admirar as mais bonitas paisagens vestidas em tons quentes e encontrar novas paixões pelos desportes que estes cenários tanto atraem. Suba à serra, abraça os seus traços e histórias, venha vivenciar a beleza dos nossos percursos pedestres e crie relações para a vida. Venha descobrir as nossas aldeias pitorescas revestidas em xisto. Experimente as melhores iguarias gastronómicas que Portugal tem para oferecer. Conheça a cultura, a história, as vivências que fazem de nós o povo que somos hoje. Encontre castelos, ruínas e espaços culturais que levam a nossa história até si. Venha sonhar em lugares aqui tão perto. Região de Coimbra. Mudam-se as estações, mudam-se os destinos. Fico ao convite para conhecer estas 19 escapadinhas nestes 19 ricos municípios da nossa região. Fico ao desafio. Venham conhecer-vos em visiteregioudecoimbra.pt Passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal e até breve. Muito obrigado. Saúdo a minha colega Presidente de Câmara, de Catanhete, da Pampilhosa, todos os demais colegas autarcas. Saúdo o Secretário Executivo, também um abraço para o Pedro e para toda a equipa da Turismo do Centro de Portugal. Dar nota muito breve e também para não vos maçar que esta é uma experiência inovadora, uma partilha, um intercâmbio que consideramos muito frutuoso e sobretudo inteligente, porque efetivamente nos estamos a unir para a criação de um produto inovador, muito dentro do tempo em que vivemos, promovendo o slow living, promovendo estadias curtas, estadias que estão muito em contato com a natureza e sobretudo uma nova proposta e uma nova abordagem. Pedro, saudarte, estás aí. Dar-vos nota também que pretendemos com esta parceria reforçar a notoriedade da região centro, dos municípios que a integram e em parceria com a Agência para a Promoção do Turismo do Centro de Portugal e com a Turismo do Centro de Portugal, queremos afirmar esta região a nível nacional e no mundo. Naturalmente que todos estes produtos vão evoluir com o tempo, vão evoluir sobretudo com a experiência do dia-a-dia e com a colaboração de todos, todos aqueles que operam no turismo. Estava aqui a Elisabeth, também com o vosso contributo e com o contributo de todos, podemos melhorar a oferta e sobretudo proporcionarmos estadias dinâmicas e estadias que verdadeiramente interessam às pessoas. Muito obrigado a todos e bem-haja. Obrigado. 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 Bem, muito obrigada. Meu nome é Esbanateles e estou aqui precisamente para vos apresentar as novidades do município de Pernacova para 2023, que todos sabemos que é um território no centro do nosso país e que é bafejado pela natureza. Um sítio mesmo muito, muito especial, que se não conhecem, convido-vos desde já a visitar. Há paisagem harmoniosa, que depois vocês podem atestar, das serras e dos rios, que o homem pouco alterou, e como é bom isto, deram a Pernacova este dom, esta característica única, ser um destino turístico cada vez mais procurado pelos amantes do turismo, de natureza. E podemos ver até por esta imagem aqui à nossa frente, que é uma prova inequívoca, temos estes moinhos, os moinhos de vento, que circundam Pernacova e que dão à linha do horizonte este toque mágico, que é mesmo absolutamente fascinante. Uma paisagem pouco alterada pelo homem, durante séculos, e um cenário cada vez mais raro nos dias de hoje. E a forma como interage com os habitantes locais e com os visitantes, serviu de inspiração ao novo vídeo promissional do município. E é bom de ver, porque não são só as imagens que são bonitas, até a voz é. Convidamos alguém muito especial, com uma voz que identificamos de imediato e que associamos aos documentários televisivos sobre natureza e vida selvagem. A voz é de Eduardo Rego, a produção é de Paulo Fajardo, e agora sim, estamos então em condições para vos mostrar o novo vídeo promissional de Pernacova. Vamos disso. Existe um lugar no coração de Portugal, onde o ar é mais puro e o verde da paisagem mais intenso. No Mondego, a correnteza das águas transporta pequenas canoas que descem o rio suavemente. A montante, no exuberante rio Alva, há um pequeno paraíso chamado Vimeiro, que alberga verdadeiras tentações de prazer. A água é quase omnipresente em toda esta paisagem. Junto às albufeiras da Agueira e Raiva, o rio lembra uma serpente gigante, de tantas que são as curvas e contracurvas do seu roteiro. Na beleza natural, sobressaem rochas com milhões de anos, a conviver lado a lado com os sinais da modernidade. A relação dos habitantes locais com o meio aquático é umbilical. E os momentos de lazer assumem várias formas. Escondido no val, o mosteiro de Lourvão guarda séculos de história. E pequenos tesouros de doçaria conventual. Nestas serranias, dominadas pelos moinhos de vento, a espécie humana vive em harmonia com a natureza. A cultura e as tradições continuam vivas e de portas abertas ao mundo. Pena Cova, no centro de Portugal. Um aplauso, é de facto um vídeo muito inspirador e de certeza absoluta que vai correr mundo. E que vai levar ao mundo estas imagens e sobretudo a beleza desta paisagem que tem um enorme potencial turístico. E como sabemos, uma das formas mais eficazes de atrair visitantes e novos públicos aos territórios é através da realização de eventos. Eventos que se encaixam nas características de cada região, como por exemplo a paisagem, os recursos naturais, as tradições ou ainda os traços mais vincados do património. E foi com base nestas importantes premissas que o município criou para este ano um calendário de iniciativas que procura potenciar o melhor que Pena Cova tem para oferecer. Vamos espreitar. Tchau. 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 Muito vai, muito vai. Algumas propostas, muitas irresistíveis, como a Feira Nacional da Seguridade Conventual, mas já lá vamos falar sobre ela. Até porque agora importa centrar a nossa atenção no evento que se realizou pela primeira vez em Pena Cova o ano passado e foi um sucesso. Eu refiro-me aqui à Street Food Tour. E para saber mais sobre esta edição, as novidades, em que é que ela é tão diferenciadora, eu chamo aqui ao palco, à minha companhia, a Fátima Moura, que é gastronoma, escritora e investigadora na área da alimentação e também a Teresa Santos, especialista em turismo e eventos. Uma salva de palmas, só para as motivar. Venham daí, venham daí. Podem subir. Ok. Está aqui os microfones. Então, eu vou ali buscar. Obrigada. Por favor, me deixe de ir. Vou aqui para o meu cantinho. Acho que é só falar. Acho que é mesmo só falar. Está tudo operacional. Olha, dêem lá uma palavrinha. São óbvios. Impecavelmente. Tudo bem. Estão ótimas. Estão ótimas desde esta manhã, não é? Estamos... Almoçaram bem. Vamos repetir tudo. Vamos... Eu ia perguntar se tinham almoçado bem. Não trouxeram nenhuma... Almoçámos. Estamos fortes. Estão fortes. Estamos fortes. Muito fortes. Estamos fortes. E saís de vontade para... Comer comida do centro. Portugal. Um leitãozinho, claro. Como não, não é? Como não? Agora, a pergunta é para ambas, ok? Agora responde quem desejar, porque eu gostava muito de partilhar com quem nos está a ver a gênese deste evento e o que é que ele pretende contribuir e que seja, assim, diferente. Quem começa? Vai a Teresa? Vai a Teresa. Vai a Teresa. Sai a Teresa. Pronto. Este projeto é diferente para já. Há sempre comida, conceitos singulares e inovadores. É uma forma também de comer muito diferente que as pessoas de outros territórios nos centros urbanos estão muito habituados a esta forma de comer, chegar ao pé de um carro, de um food truck, pedir uma comida e comer com as mãos. Mas isto não é muito vulgar fora em territórios de baixa densidade. Foi isso que quisemos fazer. Levar algo que acontece de forma natural na cidade, mas levar para outros territórios. Isso também é coesão territorial e quando se fala em coesão territorial não é só em termos de conceito, uma expressão, é pô-la na prática. E isto foi o que pensámos, criar um tour, uma rota que percorresse Portugal inteiro, mas que fosse acolhido por vários municípios e sobretudo esses territórios de baixa densidade. Somos o primeiro evento itinerante street food em Portugal. Não é um evento apenas um evento street food, tem outros propósitos e também é inclusivo. Ou seja, nós levamos conceitos urbanos, mas não deixamos de incluir aquilo que é local. E então também um restaurante local foi integrado. Mas o nosso objetivo é ainda maior, ou seja, é pegar no receituário tradicional, no produto local e transformá-lo numa linguagem street food. Porquê? Porque isso acaba por conquistar outras faixas etárias e outras gentes. A Fátima pode explicar muito melhor que eu, que é gastrónoma, o que é que nós pretendemos fazer com isso, que é o nosso grande objetivo, o nosso grande desejo. O nosso grande desejo é que a cozinha tradicional, a cozinha regional não morra e como é que nós podemos passar esses pratos que às vezes as novas gerações, os jovens, têm alguma resistência a aceitar. Podemos passá-los transformando-os numa linguagem que lhes é familiar, que lhes é cara. O street food é alguma coisa que eu costumo dizer que não se come só com as mãos, até se come com a cara toda, por nós juntarmos-nos todos. É uma comida completamente informal. Portanto, é uma linguagem que está muito mais próxima dos jovens. E se nós pudermos transformar determinados pratos que são regionais nessa linguagem, eles vão permanecer durante muito mais anos e vão passar naturalmente, sem grandes alterações, porque não é preciso desvirtuar nada. Vão passar para as novas gerações. E onde é que se come bem este tipo de comida? Não trocamos o microfone, veja lá. Tudo se resolve. Onde é que se come bem este tipo de comida? Obviamente, na natureza. Foi por isso que chegámos a Pena Cova, que nos acolheu e que quis acolher este evento desde a primeira hora, que achou o conceito muito interessante. Tem uma paisagem lindíssima, tinha um espaço fabuloso, o Mirante Emílio da Silva, para que isto acontecesse. E aconteceu e foi um sucesso enorme. A nossa melhor etapa. Agora vem a segunda edição, com mais algumas novidades. Vamos dar, como é um evento muito de família com filhos, vamos dar muita atenção às crianças, vamos criar um pequeno espaço para as crianças. Isto é complementado com eventos do próprio município, que tem o Saltarico, para atrair as crianças. E depois vamos ter comida específica de street food, menus também para eles. Já temos datas? Temos datas. Agora já funciona bem. O 1, 2 e 3 de setembro. Só despedir-nos, esperemos que vê-los lá, ver muitos lá. E obrigada ao município, ao Sr. Presidente Álvaro Coimbra, pelo convite que nos fez para estarmos aqui presentes. Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns às duas. Muitos parabéns. Aqui mesmo. Muito, muito obrigada. Portanto, acho que ficámos todos, assim, mesmo com vontade de experimentar e saborear, mas há mais, não é? Ainda há muito mais. Na realidade, o street food tour poderá ser um bom pretexto, um bom motivo, mas também temos, e aqui a título exemplificativo, o Saltarico, o Festival de Artes para Crianças. Cá está ele, também é um sucesso. O Trail do Centro, pela Carlos Chá Events, também já muito marcante. A Feira Nacional de Doceria Conventual, no Mosteiro do Lourvão. O Rally Legends, uma prova para automóveis clássicos, em parceria com os municípios da Mialhada e Mortágua, organizada pelo Clube Luso Clássicos. Assim é que é. Mas, agora bem, voltamos então aqui ao nosso coração. E o coração, Penacova, é efetivamente a natureza, as belezas naturais, as praias fluviais, os rios Mondego e Alva, os montes com os seus núcleos de moinhos de vento, é mesmo apaixonante, os recheios imponentes da Livraria de Mondego ou do Penedo do Castro. Mas Penacova também é património e com séculos de história. E um grande exemplo disso é o Mosteiro do Lourvão. Cá está ele. Extraordinário. É um mosteiro intrinsecamente ligado à história da nacionalidade e dos primeiros reis de Portugal. Ali repousam os túmulos de prata de Dom Sancha e Dona Teresa, filhas do Rei Dom Sancha, e um riquíssimo conjunto de obras de arte de onde sobressai um imponente órgão com 4 mil tubos. Extraordinário. O mosteiro também é conhecido pela produção de manuscritos. A título de exemplo Apocalipse do Lourvão do século XII foi considerada pela Unesco um dos mais belos documentos da civilização medieval. E atualmente o município de Penacova tem em curso a obra de um centro interpretativo que em breve vai mostrar o riquíssimo tesouro de Lourvão. Nos próximos anos, há coisas boas a acontecer também, Lourvão deve ganhar ainda mais, vai ganhar, de resto, mais visibilidade, com o desenvolvimento de uma nova Valência. Porque no âmbito do programa Revive, uma ala do edifício foi concessionada para dar lugar a uma unidade hoteleira do luxo. O projeto está em desenvolvimento e nas mãos da empresa Softime. E assim, numa breve troca de palavras, eu peço aqui que suba ao palco o empresário Sérgio Aleixo e o arquiteto responsável pelo projeto, Miguel Cardoso. Podem vir daí. Uma salva de palmas para vos dar aquela energia. Vocês já têm energia, não precisam, não é? Por favor, Sérgio, cá está Miguel. Olá novamente, desde esta manhã. Bom, as perguntas não... É só falar. Acho que está operacional, não está, Sérgio? Acho que está. Ouvimos bem o Sérgio. O Sérgio ouve-se bem? Fala algo. Fala algo. Sérgio, queremos saber tudo. Porquê Lourvão? Foi a história, a localização? Até vi muito tudo. Começou pela história. História? A história. É uma história que tem mais de mil anos. Sim. E é uma história que ainda está toda desbravada. Vamos descobrir, vamos... Vai-se descobrindo, não é? O extraordinário é que não tem um fim. Não, não. Nós estamos a virar um bocado da história também para a parte temática das iluminúrias, como o Apocalipse do Lourvão e o Livro das Aves. O Livro das Aves. Impressivo. E pronto, fui baseado na história e depois a localização. A localização, portanto. Ali vem no nosso coração. E Miguel, também desafiante, mil anos de história. E fazer aqui uma unidade de luxo que seja efetivamente marcante, não é? Sem defraudar. Marcante já o é. Já o é, não é? Exatamente. Está bem, diz assim. Pronto. São mais de mil anos e é um pouco o que eu dizia hoje de manhã. É dar-lhe... É um renascer de um monumento nacional. Dar-lhe uma nova vida e vida essa que enquadra ou que insere em si a história do espaço. Muito bem. Sérgio, e porque também é importante, porque é para isso que estamos aqui a trabalhar, não é? Que tipo de turistas é que vocês acreditam que se vão deixar seduzir pelo Mosteiro de Lourvão? O que é que acha? Nós andamos a trabalhar o mercado... A tentar... É o mercado americano, porque o mercado americano, como toda a gente sabe, tem 200 e tal anos de história, praticamente eles não têm história e cada vez mais o mercado americano está a vir para a Europa, vem atrás da história, não vem atrás das praias. É isso, exato. Eles vêm atrás da história. Por isso um dos alvos é o mercado americano. Há também o mercado religioso, as ordens de Steyr e nem sei o quê, que são muito fortes em França. Nós temos também os clássicos dos automóveis, também é giro. Sim. Depois temos a natureza, temos os percursos de volta, sim. É criar todo o ano que tem lá pessoas e os eventos. Vem de todo o mundo, não é? Na realidade, todo o mundo vai se seduzir, inclusivamente. E os portugueses também. Ou os portugueses. E os madeirenses, não é? Como a Laura e Silva. Vamos falar de uma Laura e Silva que existe. Sim, sim, sim. Já perceberam que eu sou madeirense, por sotaque. Que bom. E sim, dentro das muralhas do Mosteiro de Lourvão, temos uma pequena Laura e Silva, e que sim, vou denomizar a Laura e Silva, criar percursos, uma pequena madeira no Lourvão. No Lourvão, parece-me lindamente, estamos fazendo uma viagem assim bem rápida. Miguel, podemos esperar assim uma inspiração muito histórica, por exemplo, no que diz respeito ao interior ou muito contemporânea? Só sim para ir abrir aqui a porta. É uma fusão, ou seja, a história do Lourvão, as publicações, falou do Apocalipse do Lourvão, mas há também, que é belíssimo, o Livro das Aves, e depois há toda a natureza envolvente e a água, e é aí que vamos buscar inspiração, aí é que vamos buscar, como fugiria a bocado, os pigmentos para as cores a serem usadas, para os movimentos a serem usados. Por isso, é óbvio que queremos realçar a história do edifício e o edifício, mas ao mesmo tempo, como é óbvio, introduzir modernidade, mas associada também a esse aspecto histórico e a essa cultura que vem, milenar, que vem do espaço. Bom, bom, vai ser depois quando podermos conhecer e experimentar, assim, ao vivo. Muito obrigada, uma salva de palmas e parabéns aos dois pelo bom trabalho. Muito, muito obrigada. Obrigada, obrigada, até já. Muito obrigada, até já. Portanto, história, futuro, natureza, não falta nada, não é, Sr. Presidente? Está aqui tudo, está aqui tudo. Ora bem, já percebemos que é cada vez mais um destino turístico, que se afirma neste segmento turismo, natureza, bem-estar, desporto, aventura. Eu até posso resumir a escapa, é aquilo que nós cada vez mais sentimos necessidade e é aquilo que nós procuramos, não é, quando queremos sofrer de umas férias ou de um fim de semana. Bom, avancemos, até porque agora eu quero mesmo é conversar com o Presidente Álvaro Coimbra, que eu gostava que desse aqui um pulinho. Pode ser? Uma salva de palmas para o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Pnecauva. Até, olhe, por favor, venha, junte-se aqui a mim, junte-se aqui a mim, até Álvaro, para percebermos que já percebemos que há aqui muito caminho novo a ser feito. Para onde é que ele nos vai levar? Está operacional? Boa tarde a todos e a todas, agora sim, penso que já me ouvem. Perfeitamente. Muito obrigado por estarem aqui neste espaço de turismo do centro. Sim, Pernacov é um destino turístico por natureza, muito baseado nos seus cenários naturais e na sua paisagem. Queremos apostar numa marca forte, por isso termos estreado hoje aqui na BTL este novo vídeo promocional, que vai correr mundo e depois temos uma série de equipamentos e de atrativos que nos fazem querer que Pernacov vai dar nas vistas nos próximos tempos. São os trilhos, são as praias fluviais de bandeira azul, são as montanhas, os núcleos de moinhos de vento, as escarpas, os rochedos de milhões de anos, tudo isso faz parte de uma oferta turística que hoje, como disse a Joana, nos faz levar para estes sítios do país para relaxar, para o wellness, para o bem-estar e penso que a aposta será por aí. Temos muita confiança de que no próximo quadro comunitário de apoio no PT 2030 poderemos alavancar alguns projetos relacionados com o turismo de natureza para oferecermos mais qualidade e sermos diferentes do que já existe e estamos muito confiantes de que tudo isto vai dar certo. Estou mais do que no bom caminho, não é? E eu que procuro o país com o meu programa, bem que vejo a vossa diferença, estão muito bem, estão mesmo no bom caminho. Falámos ao bocadinho aqui de um evento do Street Food Food, por exemplo, mas temos o Festival da Lampreia também, que já é um ex-libris da terra, não é? É verdade, nós não podemos dissociar as nossas características também na gastronomia. Já falámos aqui do Festival Street Food, que vai acontecer no primeiro fim de semana de setembro, num lugar mágico, o Mirante e Mídio da Silva, que é uma volta 360. Quem conhece Penacova reconhece facilmente esse sítio, é um monte onde noutros tempos existiu um castelo, o castelo não existe, infelizmente, mas o monte está lá. E nesse local, um circuito pedonal com vista 360 sobre o Val de Mondego, vai acontecer o Festival Street Food, em segunda edição. Estão ali as promotoras, que já deram a conhecer um bocadinho do conteúdo. O ano passado foi um sucesso estrondoso, com milhares de pessoas, que tiveram o complemento de poderem andar livremente de tuc-tuc pela zona histórica da vila, portanto foi fantástico. Muitos dos food trucks esgotaram o estoque em poucas horas, portanto esperamos que este ano o estoque seja reforçado. E tudo isto juntando um pequeno promenor, que é podermos ir buscar um bocadinho da nossa gastronomia. O ano passado havia um food truck com um pequeno folhado de chanfana. Atenção que a chanfana não é só de Mirna do Corvo e da Lousã, também há boas chanfanas em Penacova. E este ano vamos ver qual é a surpresa que nos reservam para este evento, que eu acho que vai resultar em cheio. Depois, como estava a dizer a Joana, ainda dentro da gastronomia, temos para além da Doçaria Conventual, muito conhecida e baseada no Mosteiro de Lorvão, temos a época de Lampreia, que está a decorrer até Abril. No fim de semana passado aconteceu o nosso festival. A Lampreia é um prato que as pessoas ou amam ou detestam, mas há uma grande maioria que adora o arroz de Lampreia. A época vai até Abril e, portanto, convido todos que nunca experimentaram o arroz de Lampreia a visitarem um dos nossos restaurantes para até Abril, pelo menos, poderem degustar. Muito bem. E muito importante, é a capacitação dos agentes e dos promotores turísticos, não é? Também sei que eu quero falar. Sem dúvida. Num concelho com uma apetência para o turismo, era essencial podermos formar os nossos operadores. Quer aqueles ligados ao alojamento, ligados às empresas de turismo-lazer, aos restaurantes, todos eles tiveram oportunidade. Isso está a acontecer nesta altura. Todos eles tiveram oportunidade, através de um protocolo com o Turismo Portugal e a Escola de Hotelaria, para poderem ter sessões de formação gratuitas, para podermos capacitar os nossos agentes e operadores locais. Isso está a acontecer. Num concelho com Pena Cova, que aposta estrategicamente no turismo, temos que ter também esta área da formação muito vincada. Muitos parabéns. Estou num bom caminho. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Álvaro Corimbra. Continua-se um bom trabalho. Muito, muito obrigada. Bom, e para fechar, e porque foi um vídeo assim tão inspirador, não é? Eu convido-vos a ver novamente este vídeo da promoção turística, que vai correr mundo e que vai trazer o mundo a Pena Cova. Vamos ver. Existe um lugar no coração de Portugal, onde o ar é mais puro e o verde da paisagem mais intenso. No Mondego, a correnteza das águas transporta pequenas canoas que descem o rio suavemente. A montante, no exuberante rio Alva, há um pequeno paraíso chamado Vimeiro, que alberga verdadeiras tentações de prazer. A água é quase omnipresente em toda esta paisagem. Junto às albufeiras da Agueira e Raiva, o rio lembra uma serpente gigante, de tantas que são as curvas e contracurvas do seu roteiro. Na beleza natural, sobressaem rochas com milhões de anos, a conviver lado a lado com os sinais da modernidade. A relação dos habitantes locais com o meio aquático é umbilical. E os momentos de lazer assumem várias formas. Escondido no val, o mosteiro de Lorvão guarda séculos de história. E pequenos tesouros de doçaria conventual. Nestas serranias, dominadas pelos moinhos de vento, a espécie humana vive em harmonia com a natureza. A cultura e as tradições continuam vivas e de portas abertas ao mundo. Pena Cova, no centro de Portugal. Maravilhoso, inspirador e da minha parte tenho a agradecer a presença de todos e a convidar-vos a conhecer Pena Cova, que é assim um paraíso do céu na terra, melhor dizendo, no coração do nosso país. Muito obrigada a todos. Obrigada. Deixar um suspanso, a saborear um bocadinho a tona doçaria conventual, bem acompanhada pelos vinhos de Bairrado. Agora sim, por favor, sintam-se à vontade. É já aqui ao lado.